Chegamos aqui no shopping agora, o Cauê já tá na área. E aí Cauê, aqui é o seu shopping? Posso pinão de pistão? Rapaz, pinão de pistão? Que pistão que é esse? Sei lá, só sei que vai ser bom esse aqui. E aí Cauê, o que que você vai pegar aí? É 28 o Guino de Titan 150, né? É 28? O que que vai aprontar? A manhã vai pegar a peça para o modo do César, você já tá vendo aqui no cursado? Ah, mas eu já vi isso aqui, já vai ser. Rapaziada, imagina o que o César vê quando ele tá no shopping. Você falou que o shopping ainda tá achando que ele tá no shopping, né mano? Olha aí rapaziada. Todo mundo que acompanha a gente sabe que a gente pegou aquele projeto do César lá, da ML linha, com motor de X-OP6. É a, como que é? A Branca de Neve? É, Branca de Neve. Eu não gostei muito daquela cor da rama, mas ele é bem conservador e quer ficar naquela cor. Olha o que eu achei aqui. Nossa! Um Next! Um Next! Rapaz, agora é bom colocar o inox nele e vender por R$ 2,00. É louco! É o velho de novo. É o velho, rolamento se precisar tá tendo. Aí, o que acontece? Vamos pegar aquela moto lá agora, vamos meter o pau nela. Ai, gostoso! Já vamos enxergar o coro nela pra deixar ela em pé. Demorou então. Aí rapaziada, grade pra geladeira, quebrou a grade da geladeira da mãe. Olha, essa corneta, a corneta por no carburador. Pega aí, Cauê! Nossa, o teu carburador que eu vou... A corneta por no carburador, homem! Cê é louco! Cê é louco! Você não acha que eu vou fazer umas cornetinhas top, colomada, não? Colomada! Olha aqui, rapaziada, ó! Ferro, inox, aqui tem, fi! Acho que ele tá no shopping, hein! Shop, shop, shop! Ele trouxe até o segurança, ó! Olha o segurança, ele é o segurança! É o segurança da outro giro! Calma aí, achei uma roda de liga leve, fi! Olha aí, ó! Nossa, é de liga pesada, eu acho! É de liga pesada! Ó, mas... E pra moto do César aqui que a gente vai pegar? Olha como essa corneta! Ó! A moto do César lá, primeiro de tudo a gente tem que fazer a reestruturação do quadro lá, né? Hum! Ele fez ali de um jeito ali, só que a altura que ficou ela, a gente tem que dar uma corrigida. Então, eu vou fazer... Eu fiz um gabarito, eu fiz uma mesa já, mas eu tenho que pegar mais alguns terrinhos aqui pra nós poder travar o chassi e fazer os reforços nele. Amorou então, rapaziada, é isso aí! Vamos na outra parte aqui do... do... do shopping, ó! Olha aí, ó! Cê tá louco! Ô, Cauê! Olha quem acabou de chegar no shopping! Olha lá, olha lá, olha lá! Olha lá, olha lá! Olha lá, rapaziada, ó! Tá vendo lá, ó! Quem que é aquele cara lá, ó! Olha lá! Ficou escondido aqui! Falou bugiganga e tá doido! Falou bugiganga, filho, né? Falou que tava no shopping, aí falou que é o shopping da bugiganga! Olha lá! Vixe, tá mexendo no carro lá, a lazarenta! Sai daí, palhaço! Falou de bugiganga, você aparece, né? Achei! Eu sei, né? Falou de bugiganga... Ah, lá, ó! Chegou o Nego Ganga! Nego Ganga! Olha aí, rapaziada, a cesta do Cauê já tá... Olha como que tá já, ó! Pegou uma barra aqui, pegou uns negócios aqui... Uns suportinhos aqui, ó! Que legal! Ah, tem mais uma chapa ali na mão da nossa segurança ali, ó! Chegou o Nego Bala agora, achei uma cornetinha pra você for no seu carburador! É nada! Do modelo! Do modelo, filho! Pera aí que eu vou mostrar pra você! Não vai dar acesso harmônico nunca mais! É! É mesmo? Já escondido! Vai ferrujar tudo o bagulho! É, vai ferrujar o ferro aí, mano! Tem milho de cachorro e ferruja tudo! Vou mostrar a cornetinha pro Nego Bala! Olha a cornetinha pro carburador! Cromada já, filho! Só pôr no carburador lá, Ninho! Topa ou não? Tem que colocar na boca do escapamento, filho! Ó, escapamento? Olha ali! É nada! Como é que é, homem? Olha, ó! Os 10 km tem aqui, ó! O Next! Tá doideira, velho! Olha, quer levar pra você? Tô fora! Eu que não quero! Next pra todos! Ai, rapaziada! Aqui, ó! O bagulho é louco aqui, mano! Aqui, cada coisa tem até... Mãe, tem de tudo, viu? Tem um cilindro aqui! Ah! Vou deixar um rasqueirinho aqui! Não dá, ó! Vou deixar um rasqueirinho, ó! Olha aí! Uhum! Dá mesmo! Nossa! É do que esse aí? Do que? De gás de alguma coisa? De oxigênio? Nitrogênio! Nitrogênio! Nitrojato! Nitrojato! Camisa aqui, ó! Você não quer camisar? Camisona! Rapaz! O bagulho é top aqui, hein! Olha aqui! Os bols de ferro que você quiser pôr na morça lá, na prensa! Ele entrou do corte pra você soltar aqui, ó! Oh! Achou o carrinho! Achou o quê? Ah! Já era! Vamos colocar as burginhanas dentro dele, ó! Nossa! Que negócio doido! Olha lá! Ixi! Agora o Uruca já achou o carrinho da feira! Achou o carrinho da feira, rapaz! Olha aí! Olha aí! Já era! Pega o seu carrinho e sai de mansão! Pega o seu carrinho! É! Só pegando aqui, arrecadando! Fazer um arrecadamento! Cê tá doido! Ô, Nego Bala! Hum! Achei uma mola pra pôr no cabeçote, que eu venho flutuar a válvula, fi! Aqui, ó! Ah! Essa daí não flutu, mas também! Olha isso! Olha aqui, ó! Tem que achar um... Que balancinho! Achei! Achei as molas aqui, mano! Essa mola é demais, mano! Olha! Essa aqui é mola de titãs, aqui, ó! É! Não, não, não! Ela é por igual de... Dez! Rapaz! Achei uma máquina de comando! Máquina de comando! Vixe, achou uma máquina de comando! Quero ver! Socorro! Tribulou até o carrinho, mano! Olha o guia pra colocar o comando aí, cara! É? É o pão! É nada! Máquina de comando! Máquina de comando! Só que eu não sei como é que ela funciona, entendeu? Hã? Eu não sei como é que ela funciona! Pô, vão levar, fi! Dá pra fazer alguma coisa, deixa eu ver! Nossa, que da hora, mano! Sei lá! Sei que ela... Rapaz! Que máquina de comando! Que máquina de comando! Meu Deus do céu, mano! Ela vai pra cá, pra lá! Tem um motor aqui, um ali! Pô, vão levar pra ver se não faz alguma coisa com ela, mano! Dá pra fazer alguma máquina de... Sei lá! Fazer crava! Fazer... Retificar válvula! Sei lá, mano! Acho que ela é de varrer! Porque ela tem uma vassoura aqui! Hum... Tem um rolo aqui! Fazer retificar... Tem o quê? Um rolo? Um rolo! Retificar válvula! Você é louco! Rapaziada! Depois de uma semana indo no shopping... Compramos ferro velho pra arrebentar! Olha aí! O que você conseguiu comprar? Olha aí, rapaziada! Comprei isso! Comprei até uns tubos aqui pra nós... Mano do céu! Olha o tanto de coiseira que ele comprou, mano! Só! Ferro, aço e alumínio! A gente vê se quando ele faz um cilindrão meio e meio chacuzzo, né? 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 Já tem até um monte de alumínio! Ah! Entendi! Já pode fazer o encamisamento pra não precisar... É... Usar um big block, né? Faz um big block... Big block caseiro! Big... Big block caseiro! Seguinte! Agora minha mãe vai ver a chave aqui, vai desmontar essa modoca aqui! Isso aí, rapaziada! O que que acontece aqui? O... O César já fez já alguns reforços aqui, mas... Ah! Eu vi aqui mesmo! Não é soldado aqui, né? Só parafusado! É tudo só ponteado, tá vendo? Aqui, ó! Tá vendo? É... Ele é soldado, né? Ele é ponteado nessa chapinha, essa chapinha é parafusada! Entendi! A gente vai fazer o que agora? A gente vai reforçar! Só meio que modelou ainda, agora a gente vai terminar os... Só que o que acontece? Essa moda aqui, ó! Olha a altura dela! Mano, ela é muito alta demais, Mônica! Então, é bem alto! Só que ele comentou comigo que ele queria andar com ela alta, depois ele... Rebaixar ela! Só que daí... Aí entra aquela... Aquele negócio! Como que eu vou entregar um projeto assim? O quadro já tudo soldado, pintado, aí o cara vai ter que fazer um suporte aqui! Vai ter que cortar, vai ter que lixar, vai ter que queimar tudo de... Vai ter que mexer tudo! Então, eu vou fazer! Ele quer andar numa altura pra ele ajustar a altura lá pra cidade dele! Vou fazer um suporte aqui com várias regulares, pra ele conseguir ajustar isso aí lá! A suspensão! Vou tirar isso aqui e vou deixar na altura que tem que andar! Já vou posicionar o tanque, já a altura é certa! Fazer uma caixa de... Uma caixa de ar! Já vou deixar tudo já... Nequi no jeito! Filé! Pra ele conseguir ajustar do jeito dele lá! Mas porém, sem ele ter que cortar e soltar nada! Entendi! A gente vai desmontar primeiro! Ver o que que tem por baixo desse tanque, desse banco aqui! Pra ele saber o que que vai fazer! Vamos começar a desmontar! Olha lá! O Duro que... Mano, vai andar com essa rodona mesmo aqui! Ele vai andar? Então... É o seguinte! Que é pesada né mano! Eu vou conversar com ele já! Ficou assim ó! Já tá tudo pronto! Que são os pés de galinha igual a nossa! Como os pés de galinha... Porque lá... Eu vou ser que o pessoal de lá é bem conservador, né? Ele gosta das coisas... Tudo padrão original! Físca original e tal! Então, pra ser padrão original, não poderia ter esse motor aqui! Eu tava pensando... É! Eu tava pensando até em colocar as rodas raiadas, sabe? Tipo... Usar uns... Entendi! Eu acho que essa moto vai ficar mais da hora de roda raiada! Eu acho que tipo assim... Cg é roda... Tipo assim... Cgzinho quadradinho! É! Roda raiada! Porque a nossa ali rapaz! Vamos mostrar pra vocês aqui ó! Pra quem tá chegando ali! Vamos fazer o seguinte! Dá pra meter o palco, fazer um trante... Cobrir a moto! Faz assim mano! Vem buscar a sua moto! Ah não! Não vai lá buscar né! Não vai lá levar! Mano! Vai descobrir a moto mano! É isso aí! Se ele quiser mudar alguma coisa é com ele! Mas né! Tem que entregar... Deixou a moto aqui né! Fala o que quiser! É! Ele falou assim ó! Você tem liberdade de fazer o que você quiser! E entregar a moto! Deixa comigo então! Então é isso aí! Deixa eu mostrar a Fã 600 pra vocês verem como que é as rodas rapaziada ó! Aí rapaziada ó! Então pé de galinha aqui! E pé de galinha aqui! Certo! Só que lembrando que aqui é uma moto tipo assim! O estilo mais... Tipo assim! É! Um estilo mais moderno né! É! Frente tipo... Como se fosse uma montadinha né! No caso! Ali não! Ali já é um negócio clássico né! Então demorou! E aqui! Aí ó! Ele arrancou o banco! Vamos arrancar esse tanque aí! É! Tipo assim! Mano! Ele falou que não queria nem que pintasse o tanque mano! Ó! A pintura deixou pra ele! Ô César! Não é mal não mas! Salva nós! Eu vou te entregar essa moto pronta mano! Pô! Do tempo que essa moto aqui dá pra ter mandado pro nosso parceiro Cleito! E ter deixado zero mano! Eu vou te entregar essa moto pronta mano! Fica tranquilo! Mas é o seguinte! Se nem... Da hora que você vê esse vídeo mano! Nem me liga pra reclamar mano! Pega o lenço e entra dentro do quarto! Chora mano! Eu vou te entregar um padrão original! Manda! Eu vou pedir pro cara fazer uma pintura um branco meio amareladinho! Pra você achar que é a pintura sua original! Então rapaziada! Temos aqui os TBI! É um pouco diferente do nosso! Também não vai dar uma caixa de filtro aqui que eu tô vendo! O que que acontece aqui ó! Já estamos vendo um negócio já que a gente vai ter corrigir! Aqui ele virou o corpo de borboleta aqui ó! De ponta cabeça! Os bico ficou de ponta cabeça né! Isso mesmo! É! Então aí como... Mas por que que ele fez isso? Não dá pra fazer do jeito normal? Eu vou fazer o seguinte! Será que o bico vai pegar aqui no quadro? Ah! Eu acho que o TBI ia ficar muito perto do Titanic! Ia ficar muito empinadão assim né! Vamos fazer o seguinte! Não tem problema! Aí é melhor ainda! Vamos tentar fazer ele... O corpo de borboleta ficar na posição original! Original! Porque os bicos eles tem que injetar no lugar certo! Entendeu? Porque se ele bate aqui nesse tubo... É porque o bico vai estar injetando aqui na parede mano! Ele vai bater nesse tubo que é liso por dentro! Polido! Aí ele vai gotear tudo! Não vai ficar um negócio legal! Vamos fazer um negócio pra funcionar e ficar bem da hora! Tem que ser um bagulho andável e dar mais de 200 por hora! Isso! Tem que ser um negócio toque! Então vamos começar já tirando esse... Opa! Na sorta que eu tenho! Vamos tirar já esse aqui! Vamos ver como que tá! Deixa eu... Deixa eu dar uma... Aluminada aqui! Aluminha aí! Aluminha aí! Aluminha aí! Aluminha aí! Olha só o tamanzinho do taroguinho! Nossa! Até vai dar um trago nesse começo! Acho que ele é uma moto original! Esse TVI aqui pra corrigir aí o que eu falei aí! Ele trabalha... Ele trabalha realmente desse jeito aqui! Só que aqui ele tá deitado né! Então é só deixar ele em pé! O bico ele já é pra esse lado mesmo! Ah! Entendi! Ele já é assim! Ah! Eu achei que ele fosse de assim! Mas então... Retira o que eu disse! É! Porque ele é assim! Só que ele já... Ele já é de pé né mano! Ele é inclinado! Nossa! O duto do bagulho é de pé mesmo mano! Nossa! Ele é mó pequenininho né mano! Nossa! Ô neguinho! Vem de ver! Você gosta de fazer cabeçote? Adoro! Olha aí que cabeçotinho gosto de dói! A mão da gambiarra força pra abrir os dutos ali! Olha lá! Olha aqui! Olha aí mano! Olha aí! Olha aí mano! Olha aí tamanhozinho do bagulho mano! Aparentemente... Deu bom! Exatamente! Agora... Mas... Tentar projetar... Ô Carlos! Você é o cara da... Ó eu... Você não consegue projetar o cabeçote de 150? Desse jeito não é nós não? Eu consigo fazer um negócio... Mais legal! Acho! Mais legal? Mais legal! É... Pegar um cabeçote ali... O cabeçote que mais tem CFM... O CFM... O meu parceiro Curigamba... Paranamotos... Falou pra mim... Que é o cabeçote de Rayabusa... Queria mandar um só na tua avó dele também... A avó? É... A avó aí... Deu um banho na gelada... Tá esfriando no meio do ventilador... Vixe! Tá esfriando no meio do ventilador... Ai gostoso! O Paranamotos tem um cabeçote que mais tem CFM... É os cabeçotes de Rayabusa... Certo! Tava pensando em pegar um cabeçote de Rayabusa... Cortar aqui ó... Tá ligado? Deixar só as 4 válvulas... É... Segunda que vem tem um lobo lá... Cortando o cabeçote de Rayabusa... Colocando a titã... Cortar aqui ó... Corta o cabeçote... Com comando... Com tudo... Coloca uma tampona aqui ó... Tampa aqui o cabeçote... Tampa a tampa de válvula... Também faz rolojamento aí... Da guarnição tudo... E nós tem um cabeçote de Rayabusa... Que é o cabeçote que mais tem... Mas aí vai ser 4 válvulas... 4 válvulas... Mas ainda mais interessante... Fazer numa twister né... Colocar um cabeçote desse na twister... Na twister... Na twister... Bom... Vamos fazer um problema desse... Eu vou comprar um cabeçote... Vamos... Aí nós vai conseguir... Dá pra cortar... Dá pra fazer quantos? Dá pra fazer... 4 cabeçotes... Vai a corrente de comando... Como que nós vamos fazer? Então... Vai ser inteiro... O que vai ser inteiro é um... Aí depois o restante vai adaptando... Engrenagem de twister... Porque se você olhar aqui o tamanho... Então vamos fazer um 150... E depois nós vamos fazer um twister... Pra fazer o 150... Nós temos um cabeçote ali de horde... É só vai cortar... Dá pra usar o pistão 67... Dá pra usar o pistão 70... Rapaz... A tobra está prontinho... O comando está prontinho... Mano... É filé... Ah... Rapaz... Só você falar a data e o horário... Aqui é... Aqui é... Pistão pequeno também né... É... Meia 5 se não me engano... Se for adaptar um cabeçote desse aqui... Na twister... Dá pra usar tipo 8 válvulas mano... Porque se você baseia mais ou menos o tamanho... É o tamanho né... Aqui ó... Você entendeu? Entendi... Ia ser 8 válvulas... Acabou... Só 8 válvulas... Como você vai fazer 8 cavas no pistão? Então... Tipo assim... Pelo tamanho... Imagina... Então... Beleza... Então... Aqui o TBI vai tentar deixar de pé... Segundo que tiver o sistema ali ninho... No TBI... O bico é embaixo... Só que porém é assim ó... Não... Na verdade... O bico é pra trás... Na verdade... O bico é pra trás do TBI aqui... Só que daí... Aqui ele colocou uma curva... Vai ficar assim... Olha lá... Como que vai injetar pra... Pra riba... Vai injetar no... Na parede... Vai virar... Vai virar um... Entendeu? Mas isso aí... Ele trouxe a moto aqui... Pra gente resolver os problemas... Isso aqui a gente identificou como um problema... E não vai resolver os problemas... Vai entregar essa moto própria... Não adianta nem ligar pra chorar hein... César... Pelo amor de Deus... Então é isso aí... E a gente vai testar ela... Lado a lado... Com a Fan 600... Sim... Sim... Mas só vai entregar... Se tiver no padrão... É isso aí rapaz... Então é isso... Que ele vai pegar ali o... O... Agora... A sacola de compra dele... Que ele põe lá no shopping... Isso... Agora... Acho que... O principal aqui... É arrancar essas rodas já... Que nós não vamos usar elas... Não vai? Ou César... Já vai... Já vai... Já soldar... Depois ele faz o que ele quiser lá... Depois ele faz o que você quiser... Aqui nós vamos já soldar essas partes aqui... Que já tá pronta... É... Já tá tudo meio... Aqui ó... Tá um negócio meio estranho aqui... Que eu vou cortar esse suporte aqui... Vou fazer com umas 3, 4 regulagens... Que ele falou que ele queria ajustar a altura né... Dela lá... Então eu vou deixar já umas 3, 4 regulagens... Pra ele poder ajustar lá... Do jeito que ele quiser... Uhum... Mas já vou deixar com uma altura... Pra que eu possa conseguir andar... Eu acho que agora... Não tem muito o que fazer... É só meter sorte aqui mesmo... Que já é... Então próximo vídeo a gente vai mostrar já... Próximo vídeo... Já mostrar já a altura... Esse vídeo ele não vai chorar... Ele vai chorar no próximo... Não... Esse vídeo ele vai chorar já... Porque ele é um cara... Que no dia que ele chegou aqui... Já tem que chorar já... Então é isso aí rapaziada... A gente tá ficando por aqui... Até o próximo vídeo... Tchau...